Nildo, eu faço trade esportivo, eu pago imposto? Em que momento? Sou Nildo Nunes, contador da empresa Nene Consult, contabilidade especializada em imposto de renda, investimentos, imposto de renda para investidores. Se você quiser aprender, se você quiser saber mais sobre isso, tem um link aqui embaixo, você pode já se inscrever aqui no canal. E todas as terças-feiras tem um live falando sobre imposto de renda, tá certo, meus amigos? Trade esportivo, em que momento você tem que declarar seu imposto de renda? Bom, se em 2020, por exemplo, você fez as operações lá e sacou, e este valor foi superior a R$ 2.300, eu, como contador, recomendaria você ter feito o recolhimento de carne e leão. O que é o carne e leão? Programa gerador de imposto, onde você ali gera o DARF e justifica essa repatriação ou esse retorno de investimento que você fez no trade esportivo. Ah, Nildo, mas muita gente fala de Gcap, outros falam que só pagam imposto de R$ 2.300. Então, o que acontece? Só para você entender. Você trabalha, você é registrado, você tem o CLT ali e você tem essa sua segunda renda de trade esportivo. E você está sacando, está caindo na sua conta corrente. Não importa o meio, através de Netler, Casa de Câmbio ou até mesmo de Doleiro. Você precisa justificar essa renda. E como que você faz? Utilizando o programa da Receita Federal. A declaração para você, trader esportivo, é anual, tá certo? Se você tem o seu emprego CLT, vai somar juntamente com o seu rendimento do trade esportivo mensal. Só que na questão de imposto, você vai ter duas oportunidades para você fazer o seu imposto. A primeira, a do CLT não vai mexer, porque quem recolhe as empresas lá... O que é CLT, Nildo? É quando você trabalha registrado, numa empresa, tudo bonitinho. Quem faz o recolhimento do imposto é o empregador, tá certo? No caso da pessoa autônoma, quem faz o recolhimento é você. E é uma outra renda. Então, quando que você vai pagar esse imposto? Eu, como contador, recomendo para os meus clientes a fazer um planejamento. Se você ganha abaixo de R$ 2.000, você vai fazer o seguinte. Você vai deixar para escriturar isso na declaração de imposto de renda em 2000. Se você sacou em 2020, declara em 2021. Se você está sacando agora em 2021, vai declarar em 2022. Mas, se você ganha acima de R$ 2.300, ali, pelo programa da Receita Federal, Carnelhão, você já gera um DARF e vai pagar sobre o lucro dessa repatriação, esse dinheiro que você está ganhando do exterior. Mas, o que acontece se você não recolher o imposto? Quando você for fechar sua declaração de imposto de renda e for justificar a sua movimentação, você vai lançar de uma vez esse valor. E aí, o imposto vai ficar muito alto para você pagar. Se você paga isso mensalmente, você não vai sentir tanto. Ah, Nido, mas eu tenho que pagar. Qual é a alíquota? A alíquota é a tabela progressiva de 7,5% a 27,5%. Então, assim, no dia 6 de... Vou deixar até anotado aqui. Dia 6 de março, eu vou fazer uma aula exclusiva para trader esportivo. Se você quiser aprender mais sobre imposto de renda, você vai clicar aqui embaixo e vai colocar quero aprender sobre trader esportivo. E dia 6 de março de 2021, você vai poder se inscrever. Dia 2 de março, vai ter para opções binárias e fórex. Dia 3, para bolsa de valores B3. Dia 4, para motorista de aplicativo. Dia 5, um gerazão apanhando todas as informações. E dia 6, para trader esportivo. Então, você vai poder acompanhar todas essas lives. Se você se inscrever, você vai receber um link ali. Mas para cada dia, vai ser a semana ali, um intensivão para aprender a fazer sua declaração de imposto de renda. Nildo, não tenho tempo, não tenho como eu fazer. Eu quero te contratar. É possível? Claro que é possível. Você entra em contato comigo já agora. Finalzinho de março, eu já inicio ali as declarações de imposto de renda. Nildo, eu já estou vendo esse vídeo. Já passou o prazo, já passou as aulas online. E agora, o que eu faço? Perdi o prazo. Dá para entregar? Sim. Entre em contato comigo. Vai ter meu WhatsApp aqui direto. Vai ter o Telegram aqui direto. Já entre em contato comigo que a gente regulariza a sua situação. Está certo? Nildo, o que acontece se eu não declarar o treino esportivo? Primeiro, você pode ser autuado. Seu CPF pode ficar bloqueado. Você pode ser penalizado pela Receita Federal na Malha Fina e ter que pagar uma multa de 75% a 150% do imposto devido. E, no demais, você responder até um processo criminal por sonegação fiscal. Então, não deixe para depois. Não empurre com a barriga. Se regularize a sua situação. Você está tendo uma renda. Todos os brasileiros estão obrigados a refetuar a declaração. Ah, Nildo, mas eu não atinjo os 28 mil. Mas, todas essas rendas que vêm do exterior, ou você fez a transação para o doleiro, ou trouxe, transferiu para uma conta e transferiu para outra, você precisa demonstrar na Receita Federal. Então, assim, investiu na Bolsa, investiu em treino esportivo, investiu em opções binárias. Não importa. Você está obrigado a declarar o seu imposto. Então, vem comigo. Vem aprender comigo. Dia 6 de março. Aula exclusiva para treino esportivo. dia 5, um geralzão. Dia 4, para o motor de aplicativo. Dia 3, para a B3. E dia 2, para opções binárias e fórex. Está certo, meus amigos? Bitcoin, possivelmente, eu vou falar no dia 5 de março. Está bom? Estou montando a agenda aqui bonitinho para deixar tudo legal para vocês. Então, se inscrevam. Já entra no grupo do Telegram. Não deixe de você participar. Pelo amor de Deus, não deixe de você participar dessa aula online. Está bom? Obrigadão e até mais.